Hello pessoas, tudo bom gente? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas de dezembro e janeiro Então eu deixei acumular algumas coisas, na verdade foi acumulando porque em dezembro eu gravei os vlogs E depois já tive que finalizar o ano com outros vídeos, aí eu deixei pra postar esse ano aqui Então eu espero muito que vocês gostem, já deixe seu like que é muito importante aqui pra mim Se inscreva no canal se você não é inscrito aqui no canal Eu tô com uma meta aí de 4 mil inscritos pra atingirmos nesse ano, será que a gente consegue? Mas enfim, eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? Todas as coisas que eu for comprando Inclusive a primeira coisa é essa... como é o nome, gente? A cabeceira da cama, tanto a cabeceira quanto essa almofada, essa beige, essa primeira E a de trás, essa cinza aqui Então a cabeceira, essa fronha e essas duas almofadas já foram comprinhas que eu já vou já falar pra vocês Eu comprei no Mercado Livre a cabeceira, vou deixar o link aqui E as demais coisas eu comprei aqui na minha cidade Mas assim, esses dois aqui foram 25 e esse daqui foi um jogo, eu não me recordo ao certo Mas enfim, então agora vamos para os produtinhos de beleza que foi onde eu comprei bastante coisas Começando então, gente, pelo calendário do advento, que tá vazio, mas eu vou mostrar pra vocês os produtos Eu comprei na Sephora pra abrir com vocês os vlogmas Então vieram 12 produtos pra eu abrir até o Natal É da marca da Benefit, foi 400 e pouco e vieram 12 produtos em miniatura Então eu vou mostrar aqui pra vocês esses produtos que vieram aqui no calendário Eu não me recordo a ordem, gente, mas eu vou deixar linkada aqui a playlist dos vlogs Mas daí vocês conseguem acompanhar Começando com esses dois primers Esse daqui é o T-Pour Fashion, um é o Pour Primer e esse é o Hydrate Primer Esse azul mais forte, ele é mais hidratante do que esse Mas ambos são primers e tem aqui suas especificações Então vieram também no calendário do advento Além disso, gente, veio o Hula, que era um produtinho que eu estava, assim, alucinada pra testar Ele é muito bom, dá pra usar tanto pra contorno, que na verdade é, né, um bronzer E eu achei bem fofinha essa embalagem Veio o Dandelion, que era outro produto Então eu estava alucinada pra comprar Eu queria testar logo esses produtinhos, sabe? Eu estava, assim, ansiosa pra chegar os dias pra eu poder abrir Ele é um rosa bem cintilante Acho que não vai dar pra vocês verem Inclusive eu tô usando ele hoje E ele é lindo, assim, sério, perfeito Veio também, gente, o Precise My Brow Pencil E veio na cor 4 Uma coisa que eu queria falar pra vocês É que, assim, o calendário, ele não foi tão barato, né? Porém, se eu fosse comprar esses determinados produtos Esses outros produtos separados Por mais que é miniatura, a conta não fecha, sabe? Por mais que ele tá um pouco caro Ele não bate com os valores dos produtos comprados separados Então eu achei que compensa muito Então veio o Precise Eu já li esse produto Ele é excelente Veio o Gimme Brow também Que é um gelzinho pra sobrancelha Só que esse, diferente Desse outro aqui que veio Que é o Brow Setter 24 horas Brow Setter Esse aqui eu não sei se é miniatura, viu? Porque eu tenho um outro produto desse Só que ele é desse tamanho também Só a embalagem que é diferente Então eu acho que não é miniatura esse Olha a diferença Enfim, esse é um gel em color pra sobrancelha Ele penteia a sobrancelha e deixa ela no lugar E esse daqui Ele também é um gelzinho e tudo mais Só que ele não é em color Ele tem uma corzinha Então veio esses dois Além disso Veio quatro máscaras de cílios Veio o Tey Head Gente, eu vou tentar falar aqui, tá? Mas não sei nada de inglês Esse daqui é o Color Lash Já usei essa máscara também Ela é muito boa Tem a Bad Galbang Que ela é super famosa E tem essa daqui também Que, meu Deus Tem essa magnética aqui Mas enfim Aí veio também Um delineador Que é esse daqui Roller Line Ele é ótimo Parece que é uma tinta Uma tatuagem no seu rosto De tão pigmentado que ele é Sabe? Eu achei ótimo Ele é prático de fazer Não é aquele tipo de delineador Que fica duas horas tentando Além disso, gente Como brinde da Sephora Desses produtinhos que eu comprei Veio essa amostra Aqui da Dior Rouge São quatro São, na verdade, três batons E esse daqui Ele é um lip balm, sabe? Velvet balm Tá aqui Veio também Um pincelzinho Pra usar junto Ele é bem pequenininho, gente Olha que fofo E também, além disso Veio um cleaner Pro rosto É... Da Dior também Eu não usei Quando eu for usar Eu mostro pra vocês Então é isso Esse aqui eu comprei Na Sephora Algumas coisas que eu não me recordo Se eu mostrei pra vocês O que eu fiz É que faz um mês já Que eu não gravo Esse vídeo pra vocês E pra mim parece que faz Uma eternidade Esse daqui Que também Eu acho que você já deve ter Cansado de ver Que é um espelho Ele vem com Esse cabo aqui USB Você pluga aqui Roda aqui O negocinho Aperta E ele liga Ele tem luz aqui Então é ótimo Comprei no Mercado Livre Também Esse espelho Que eu estava precisando Porque o outro meu O meu gato quebrou Então aí eu já comprei esse Comprei também Gente O shampoo a seco Da Rica Esse aqui Eu resolvi mostrar pra vocês Frente dos outros Que eu já comprei Não mostrei Por quê? Porque esse daqui Ele tem um cheiro diferente Sabe? Ele tem um cheiro bem docinho Eu gostei dele Eu não sei se é uva Ou blueberry Enfim É esse mais roxo aqui Eu gostei bastante Além disso Eu comprei também Essa Bruma Nutri Fresh Com ácido hialurônico Da Nina Secrets Eu acho que eu paguei R$65,00 nela Se eu não estou enganada E também Nessa mesma loja Que eu comprei A Bruma Que na verdade Ela é onde eu tiro A minha sobrancelha Com a Ângela Comprei essa pulseira aqui Eu tinha comprado Uma outra gente Mas não deu nem tempo De mostrar pra vocês Porque o Storm Rebentou ela Aí eu comprei Essa outra aqui Ela é linda Bem brilhosa Na farmácia Eu comprei Esse cero preenchidor Com 1,5% De ácido hialurônico Eu queria muito testar Eu queria implementar Na minha rotina Um ácido hialurônico Ou uma vitamina C E aí eu encontrei Esse na promoção E já comprei Pra testar Ele é bem bonito Esteticamente falando E já estou usando Já tem uns 3 dias E estou sentindo Diferença Sendo que meu rosto Fica mais macio Sabe Parece que é como Se fosse um primer Ele fecha os poros Não sei explicar pra vocês Mas ainda estou em fase De teste Mas já falo pra vocês Que eu estou gostando E aí eu comprei também Esse perfume Gente Foi na época dos vlogs Bem no início dos vlogs Mas ele é bem cheiroso Ele não é tão doce Sabe Eu gosto Ele é esse aqui Comprei Essa loção hidratante Da CeraVe Que foi uma das melhores Coisas que eu comprei Ano passado É Ótimo Gente Assim Deixa a pele macia Bem seca Sabe Eu comprei ele na farmácia Eu acho que é na Drogazil E ele foi 100 reais Mas ele tem 473ml Eu acho que compensa bastante Deixa a pele bem sequinha Sabe Macia Eu gosto desse aspecto Aí gente É um adesivo de remoção De cravos Da Rica Eu ainda não testei Eu quero juntar algumas coisas Pra gravar um vídeo Descobre aí pra vocês Então eu vou comprando Comprei também Mais um hidratante Pros lados Na verdade Esse daqui Ele é um protetor labial Mas ele tem óleo de rícino E tem FPS também É ótimo Ele é da Vult Olha E ele tem um cheirinho Bem gostoso Eu comprei mais um hidratante Labial também Além disso Comprei Lixas da Rica Eu comprei algumas outras Coisas também ali Mas nem vou mostrar pra vocês São coisas Normais Sabe Eu acho Não tenho certeza Mas as únicas coisas Que eu comprei Pra as unhas São esses Então foi O preto caviar Da linha Diamond Gel Da Risqué O Espumante Rosé Que é esse que eu tô hoje Lindo, gente Eu tô assim Viciada nessa cor E além disso Eu comprei Eu não sei Se eu já mostrei Pra vocês Isso aqui ou não Ele é um creme Amolecedor de cutículas Da Nides Ótimo Tem um cheiro bem gostoso Gente, de verdade Eu não lembro se eu Já mostrei pra vocês Isso Mas enfim Eu esqueci, gente Que eu já mostrei pra vocês Repelente Esse daqui é infantil Por quê? Porque o cheiro Nossa, é muito gostoso E aí eu comprei ele E aí, gente Pra finalizar Aqui essa parte Mais de beleza Tem umas outras coisinhas Mas comprei O pó da Bruna Tavares A minha cor é light Aí eu ganhei Da Angela Algumas coisinhas Ganhei isso daqui Gente De presente De presente De lavar pincéis E também Alguns brinquinhos Que quem me conhece Sabe o tanto que é difícil Eu usar brinco Gente Eu tenho muita dificuldade Mas eu tô usando Já esse daqui Olha É uma pedrinha Mas eu já tô me adaptando Bem com ele Aí eu comprei Esse condicionador Essencial Da Pantene Ele é enorme, gente Cheiroso Compensou bastante E eu gostei bastante Também desse pump dele Aqui Ele é muito prático Na hora que você tá lavando Cabelo, sabe? Ele é 510ml Enorme Além disso Esses dias Na verdade foi essa semana Já que eu comprei Que foi esse kit Que não é do mesmo kit Que é da Eudora Esse guy É O condicionador De cauterização de fios E o shampoo Lise Lise intenso Eu já usei os dois São super cheirosos, gente Recomendo Eu nunca tinha usado Nenhum shampoo Nenhum condicionador Da Eudora Mas assim Achei no mercado Foi no máximo R$40 Foi em torno De uns R$38 A R$40 E o cheiro Assim É muito gostoso Sabe? Depois que você sai Você ainda Sai como se tivesse Perfumada Mas é o cheiro Do condicionador Na O Boticário Eu fui resgatar Um brinde Que é um Protetor solar Esse daqui Deixa eu mostrar Pra vocês Inclusive, gente Uma dica Baixa em aplicativo Da O Boticário E aí vocês Vai aparecer lá Uma parte De Bote Promo Alguma coisa assim E aí vocês Cadastram Que vocês Podem receber Brindes E aí eu peguei Esse daqui Que é O dessa Dessa promoção Que tava tendo E aí eu aproveitei E comprei Esse hidratante Aqui Pras mãos Que eu vou usar Pras mãos É Da Netflix Da La Casa de Papel Eu gostei bastante Do cheiro Então tem esse Eu peguei dois Porque eu cadastrei Bonito Também Enfim A última compra Que eu fiz Na Sephora Além do calendário Do advento Foi porque eu estava Querendo duas coisas Uma delas É a minha Tango teaser Finalmente Gente Eu assim Comprei E tirei coragem Pra comprar Eu comprei Essa Que é a preta Ela não é A menor Eu sei que tem Essa Que é o tamanho Original Eu acho E tem as compactas Mas eu peguei Essa Talvez Nessa frente Eu compro Aquela Rose Gold Que é a mais compacta Pra deixar na bolsa Mas até o momento Acho que pra mim Essa vai servir E aí eu comprei Também Gente Olinho da Vela Esse daqui É o tradicional Deles Eu achei Super cheiroso Esse óleo Já passei no cabelo Ele é muito cheiroso Gente Eu já tinha usado Uma vez Mas usei no salão E aí eu gostei Bastante do cheiro Gostei da textura Do meu cabelo E aí eu comprei Ele tem 30ml Sei que tem o maior Porém eu peguei Esse pra testar Porque eu já ouvi Tantas pessoas Falar bem desse Quanto o da outra Embalagem Que é mais branquinho Transparente Então eu peguei Esse pra testar E depois eu compro O outro E aí eu vejo Qual que o meu cabelo Se adapta mais E aí Eu compro o maior Que aí eu acho Que vai compensar Mais E de brinde Gente Na verdade Eu resgatei Uns pontos Que eu tinha Conforme a gente Tá comprando A Cefra Vai juntando Os pontos Aí eu resgatei Esse sabonete Aqui da Paco Rabanne Pro Anise Ui Esse é o Invictus E aí eu peguei Pra ele Gente Ele é super cheiroso E eu nunca tinha visto Esse sabonete Assim Tá vendo Tem até a logo Deles E ele é muito cheiroso Eu nunca tinha visto Assim A Dolby é super cheirosa Eu adoro o Dolby Mas isso aqui Gente Esse perfume De tão cheiroso Que é Olha isso Enfim Aí eu peguei Pro Anise Ele tem um perfume Jovem Victus Que é uma amostra Eu peguei esse Enfim Produtinhos de beleza De autocuidado Essas coisas São essas Gente Agora eu vou finalizar Mostrando pra vocês A minha papelaria De 2023 Eu comprei Esse planner aqui Gente Da Tilipra Ele foi R$39,90 Eu não sei Eu acho que já vou ter postado Um vídeo Mostrando Como que tá sendo A minha organização E tudo mais Então Já estou me organizando Por ele Já fiz as minhas metas Ele é ótimo Prático Ele não é aquele Descaderno grande Sabe Então eu acho que vai caber Em algumas bolsas Que eu vou usar Além dele Eu comprei Esse caderno aqui Que também é da Tilipra Que é pra anotações De vídeos Então esse ano Eu tô super dedicada Com o canal Eu vou ficar Gente Eu sou o primeiro Com vocês Eu vou ser muito dedicada Então E mandem ideias Que todas as tés De vídeos Que vocês me mandarem Vai estar em alguma folhinha Aqui E eu vou estudar elas Com muito prazer Porque eu quero sempre Trazer conteúdos Diferentes Pra vocês Então tá Chega a parte motivacional Aí né galera Aí eu comprei Alguns post-its Então eu comprei Esses três post-its Aqui Esse aqui é o marcador Esses outros post-its Aqui Três canetas Azul Rosa E a cinza Clássicas Comprei também Esse marca-texto Verde da Estabilo Gente Esse marca-texto Eu tenho que mostrar pra vocês Ele é incrível Sério A cor dele É muito Muito linda Deixa eu ver aqui Se eu quis ter alguma coisa Eu vi vários marcadores lá Só que eu peguei a verde O verde Na verdade Olha que verde lindo Gente Ele é muito lindo E aí eu peguei ele Sério Assim Perfeito Perfeito Ele não é bem Uma cor pastel Sabe Ele é bem vivo E pra finalizar Comprei uma caixa De flips Só que ele caiu Tudo aqui pro chão Tenho agora Também uma caixa de flips Pra me ajudar Na organização Enfim né Então é isso Minhas comprinhas Eu fiz já umas outras compras Mas eu tô planejando um vídeo diferente pra vocês Uma delas é o guarda-roupa Então quem me acompanhou nos vlogs Viu que eu comprei um guarda-roupa Eu estou precisando na verdade E aí depois a gente vai montar um guarda-roupa Sabe Eu vou comprar algumas roupas com vocês E aí eu fiz algumas compras já Mas ainda precisa de mais Então eu vou juntar tudo no vídeo E vou compartilhar depois Então é isso Eu só aguardo os próximos vídeos de comprinhas Porque eu quero gravar assim Mais vídeos de comprinhas Só que num formato diferente Mas então é isso tá gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse grande vlog Esse grande vídeo De comprinhas Porque acumulou bastante coisa Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau